Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje, que está em Lucas 17, versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diriais a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, eu preciso de mais fé? Lembram o último vídeo onde eu falei de Pedro? Que Pedro, ele tinha grande fé, a nossa percepção primeiramente, porque ele confiava e ele agia segundo a palavra do Senhor, mas, num momento de dúvida, num só momento de dúvida, onde ele tira os olhos do Senhor e olha para o vento e o mar, aquela fé, que parecia tão grande, vai embora, se esmorece. Então, Jesus diz para ele, homem de pouca fé, que, na verdade, a fé não tem que ser grande ou pequena, a fé tem que ser muita ou pouca, ou seja, a fé, mesmo que seja pequena, mas ela é fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, ele diz, se tivesses fé com um grão de mostarda que amenoda as sementes, diriais a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, ou seja, qualquer coisa que você disser, declarar com fé, fé é certeza. Então, não existe fé pequena ou fé grande, existe fé. E a fé, que é muita ou pouca, você tem que ter muita, porque a fé tem que durar, ela não pode se acabar no momento da circunstância contrária. No momento da luta, a fé não tem que se acabar, mas ela tem que ser constante, mesmo que seja pequena, mas fé é certeza. Não é, ai, eu tenho fé em que Deus... Não, fé é certeza, senão não é fé, tá? Ela tem que ser constante. Por isso, tenha muita fé, ou seja, não só uma semente, um grão de mostarda, mas ele vai ter que ser plantado. Essa semente, esse grão de mostarda, ele tem que ser plantado para crescer uma árvore que é a maior de todas. Isso é fé. Fé é você pegar aquela certeza e plantar e agir, porque aí ela se torna uma árvore forte e que não se abala jamais. Né? Amém? Fiquem com Deus e Deus abençoe. Me guia a toda verdade Doce Espírito, meu amigo Me leva ao conhecimento de Deus Espírito, meu Deus abençoe. 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 Obrigado.